Neste momento de reflexão, prezado internauta, compartilho com você, o Senhor e a Senhora, um dos mandamentos mais importantes da nossa doutrina, amar o próximo como a nós mesmos. Nós estamos, de verdade, amando o nosso semelhante? Estamos ajudando as pessoas? Estamos perdoando? Estamos fazendo com que as pessoas sejam melhores? Estamos transmitindo alegria, paz, felicidade? Vamos pensar nisso, porque quando nós falamos que amamos a Deus, nós precisamos amar o próximo também, porque senão não conseguiremos provar essa verdade, essa realidade. Pense nisso, confie na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, que eles foram grandes exemplos de amor ao próximo.